No vídeo de hoje, o papo interessante vai te ensinar como remover hiperlink de palavras no Excel. Hiperlink são aquelas palavras que quando você coloca o mouse em cima ou quando você clica, ela vai te abrir uma outra página na internet ou alguma pasta, geralmente é site. Então, para você fazer esse procedimento, você vai ver aqui, vai selecionar a célula e aí você vai clicar com o botão direito do seu mouse. E aí pode vir aqui na última opção que é remover hiperlink. A outra opção que você tem, você vai selecionar a célula e aí você vai vir aqui na aba da página inicial. Após isso, você vai vir aqui nessa borrachinha vermelha. Você vai clicar nessa setinha e vai na última opção, remover hiperlinks. Clica em cima e automaticamente acabou de remover o hiperlink da sua célula. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aí. Tchau. Tchau. Tchau.